Hoje eu vou desafiar o Rafael Hoje eu vou vencer o Loppers Você nem sabe o que é, como você vai me vencer? Não importa, eu já venci Pessoal, eu quero saber, hein, Rafael Hoje eu estou aqui pra... Ah, não, você tá me provocando, hein Vem se... Não, vai de novo, vai de novo Estou aqui pra te provocar hoje Por quê? Eu quero saber quem é o melhor construtor Loppers ou o Rafael? Rafael, 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 Rafael É, então vai ali do outro lado do muro Constrói uma casa, uma construção O que você quiser fazer Mas o que é pra fazer? Ó, o que você acha de fazer? Uma casa Tá, vou fazer uma casa aqui, então Uma casa bonita Você já tá vendo, Loppers, não deu nem tempo Não, então tá bom Pode ficar aí com a sua casinha Mas você não vai me copiar, não, né Como você sempre faz, que é só assim que você consegue ganhar, né Não, não Que isso, jamais É só assim que você vence Impressionante, Loppers Ai, ai Vocês já estão escutando, pessoal Mal começou E o choro já tá ali É, eu acho realmente impressionantissíssimo, Loppers Você acha? Porque você só me copia, viu Não tem uma construção que você ganha aqui Na honestidade, entendeu Coitadinho É tudo na cópia Eu vou fazer um templo aqui Uma casona pra te humilhar Isso aí é tudo brincadeira sua Vixe Você não é de nada, Loppers De nada Ai, ai Ó, eu vou construir a casa mais bonita que eu já fiz, tá bom? Casa mais bonita? Ih, quero só ver É, a casa mais bonita que eu já fiz em todo o Minecraft Uou, você tá tudo isso aí, então Eu sou tudo isso e mais um pouco Nossa, ele tá que ele tá hoje, hein Ele tá que ele tá hoje, hein Você sabe, né? O que? Porque aqui hoje apenas um vai sair vitorioso No caso, Loppers, né Porque o Loppers é milhões de vezes mais construtor que o Rafael Que isso, Loppers? Para Hoje não tem Amandinha Hoje não tem Estézinha Pra ficar aqui atrapalhando Quer dizer, ajudando, né Não, porque só atrapalha, realmente Amanda, então, vixe Vixe É a que mais atrapalha Só atrapalha Só Só isso Não, mas você gosta da Amandinha, ó Que? Para de falar essas coisas aí É, é, é Eu tô só apenas te distraindo Aham Você acha que eu vou ficar me distraindo com a Amanda? Fica Pelo menos ela se distrai com você, né Você tá doido, Loppers? Eu tô fazendo uma casa que eu nunca fiz esse estilo antes Então, vai perder Tomara que funcione Você tá fazendo uma casa medieval? Que casa medieval? Que casa medieval o que? Ai, Loppers, você é tão engraçado, Loppers Hum, agora Sabe o que eu vou criar? O que? Vou colocar blocos aqui E aqui eu vou colocar esse bloco Essa casa tem que funcionar, hein, Rafaela? Por quê? Tem que ficar uma casa top Porque eu preciso te vencer Tá, eu tô construindo aqui também, hein O que você tá fazendo? Que cor de bloco? Cinza Cinza? Cinza Hum, eu tô usando branco e cinza, você acredita? Sério? Aham Branco e cinza Ó, você tá explodindo Oi? O que que tá explodindo aí? O quê? Você tá explodindo, eu vi Não tem nada explodindo aqui, Loppers Tá sim Hey, Loppers Você tá explodindo, hein Para! Não tô explodindo nada, não Não, então fica aí Essa aqui é a melhor casa que existe no Minecraft, sério Ô, Loppers, a melhor de todas Aham, eu vou te humilhar, Loppers Eu vou te humilhar agora Vai me humilhar E aí, ó, recebendo mensagem da mandinha Vou te humilhar agora, vou te humilhar Hum, quero ver, quero ver O pessoal que vai votar Então já vai deixando aí nos comentários, Loppers Porque eu já vou vencer Você vai ver, você vai ver Você já tá acabando? Não, falta mútio Ô, louco, você é muito lento Mútio a coisa ainda Você é muito lento, Loppers Tem que construir mais rápido O que você tá fazendo? Eu não sei não Você tá estranho, hein O quê? Tô achando que você tá fazendo alguma armação Que armação do quê? Não sei Eu te pergunto Oh, que isso? Tá chegando, gente Sai daqui Vai pra sua construção Eu já estou aqui Eu já estou aqui Você sai daqui Loppers Vence Pô, louco Mas já? Porque é fácil vencer você É a coisa mais fácil que existe Em toda a humanidade É vencer o Loppers Ô, bonzão O melhor de todos O melhor de todos Bonzão Número 1 Eu tô pensando o que eu faço aqui Eu acho que é melhor você pegar e sair do jogo Não, jamais Eu acabei Eu acabei Falou Que acabou o quê? Começou agora Mas eu já vi que acabei Vamos aí, Loppers Vamos aí Tá demorando demais Vamos, vamos, vamos Essa casa aqui é de telhadinho Vai demorar uma eternidade Vamos, vamos, Loppers Vamos Que essa aqui é a casa mais criativa que você já viu em toda a sua vida Pô, louco, como assim? É sério? As suas? A minha Hum, é lógico que é criativa Você usou criativo pra fazer ela? Isso é engraçado, hein? É sério Essa aqui é a casa que quando você olhar Você vai falar Nossa Realmente O Rafael é um espetáculo de construção Eu tô achando muito estranho, hein? Tô achando muito estranho você Você vai se surpreender, Loppers Com a minha super, hiper, mega, master, blaster Casa Eu vou pegar aqui já Esse bloquinho Tá demorando Eu tenho certeza que todo mundo vai Voltar em mim pra eu ganhar Vai mesmo? Você acha? Vai, porque eu sou o melhor de todos Você realmente acha isso? Não Não só acho Como eu tenho absoluta certeza, Loppers Ai, ai E eu acabei, tá? Uou, louco, mas já? Vamos, Loppers Vamos Termina logo aí Termina, termina Não, você tá roubando Rápido, rápido Você demora demais Você tá roubando Tá fazendo alguma coisa aí Você tá roubando Você tá roubando Você só fala isso É você que começou falando isso Você que fala isso o dia inteiro Ai, você vai tá roubando Vamos, Loppers Tô construindo, meu Paciência Ó a TNT Ó a TNT O que é isso? O que você tá construindo aí? Proibido, hein? Ó, não vale espiar, hein? Não vale espiar Você acha que eu vou ficar espiando a sua construção feia? Ô, louco Você vai Você não era assim, Loppers Pode ficar aí Eu não tenho medo O que adianta? Sendo que a minha casa é muito mais cara do que a sua Isso, já tá falando que é mais cara Quer dizer que a minha já está mais bonita, hein? Não tá A minha é muito mais caríssima Carérrima Sei, sei Ó, ó, ó Fica vendo, fica vendo Tô vendo já A casa mais bonita de todo O Minecrafter Tô vendo Ó, a minha casa está quase acabando, hein? Ah, é? Você falou agora há pouco Que tava indo muito rápido Que tinha que ir mais devagar Não é mentira Não tá acabando, não A minha já acabou faz tempo Eu tô só esperando você Falta muito Só que você demora demais Você é muito lento Não sou lento, não Você é lento, sim É que assim Depois que você vê a minha casa esplêndida Aí você vai entender Falar Nossa Agora eu entendi Não, realmente Realmente ficou horrível, né, Loppers? Ó, louco Você não era assim, Loppers Você não era assim É porque colocar escada É bloco que é muito difícil Aham, 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 aham Ainda eu tô fazendo de tudo Pra ir rápido, hein? O mais rápido que eu consigo Cuidado com a TNT, hein? Não, para Não, não, não Não explore Tá dando muito trabalho Olha a TNT Olha a TNT Dói, 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 dói Falta da mandinha, olha Fica assim, pessoal Olha como é que tá a TNT, Loppers TNT, deixa ela aí no inventário Tranquilo Nossa, minha casa é a casa mais bonita que existe Tô curioso agora pra ver Essa casa amorosa Para! Se a mandinha tivesse aqui Ela ia falar que é a casa mais bonita Claro, tudo que você faz também tinha elogio Lógico que não Lógico que sim Claro que não Hum, vou colocar bloco Sabia, Loppers Que a minha casa tem até cabelo? Cabelo? Tem cabelo Como assim? O que você tá fazendo? Ela não vale olhar Você não pode olhar, não Eu não vou olhar isso aí, não Não pode olhar Se você olhar, ó Já era O que você tá fazendo agora, hein? Minha casa tem cabelo É a melhor casa do Minecrafter Hum, melhor casa? Melhor casa Melhor do que a sua Essa casa feia aí que você faz Ô, louco Esse negócio aí que você ainda tem a coragem De falar que é uma casa Ô, louco Não tô acreditando Loppers Vou falar mais Vou falar mais Hum Casa feia Ô, louco Não acredito Vou falar de novo, Loppers Não acredito Não acredito Casa muito feia Pronto, acabou Terminei Terminou o quê? Ah, não Faltou a tocha Faltou a tocha Tá Aqui eu gostei Gostou mesmo? Não, tá Minha casa tá incrível Não é por nada não Mas a minha casa Eu não falo por se achar, né? Não, não falo Mas o Rafael vai perder muito fácil essa batalha Eu quero só ver Eu tenho certeza que todo mundo vai votar na minha Porque o pessoal gosta do Rafael Ai, ai O pessoal gosta do Loppers E aqui o pessoal está jogando a construção Aqui, ó Ó Ó Ó Nossa, eu nunca fiz uma casa tão bonita em toda a minha vida Que credo Isso aí que você fez Nossa Tá top, hein? Tá horrível Ô, louco Não tá horrível, não Você tá ficando triste, Loppers? Não, tô ficando Tô ficando Tá bonita Não, não Então eu vou parar, então Não tá tão feio assim Mas também não tá bonito Tudo bem Tudo bem Como que fala feio no inglês? Ah, não sei Só sei que trigo é W-H-E-A-T Achei Olha só, Loppers Olha só Ih, ah Ficou bonito Aqui eu estou quase, tá bom? Ó Eu já terminei Eu só tô enrolando aqui Por causa de você que você falou Eu tô curioso pra saber o que você fez Porque você tá todo, todo nesse vídeo aqui Não A melhor casa de todos os tempos Que o Minecraft já viu É a sua É A minha casa ficou tão bonita Que ela deveria virar um papel de parede No site oficial da Minecraft Que isso Você tá Hoje você Nossa É um espetáculo Um show à parte, Loppers Um show à parte Agora essa casa Eu tô realmente curioso pra saber É, eu quero saber Tanto que você falou É a casa mais bonita de todas Não, é uma mansão, sabe? Assim, um negócio Uma coisa de outro mundo, Loppers Ele não para, galera Ele não para É a melhor casa de todos os tempos Vamos ver, vamos ver Eu tenho certeza que todo mundo vai assistir até o final Só pra poder ver como ficou a casa Porque ficou um espetáculo, Loppers Um show à parte Um show à parte Um negócio espetacular Sei não, hein? Não sei não, hein? Eu tô falando pra você Essa casa véia Ó, eu quero só ver Pessoal, já deixa o joinha aqui nesse vídeo Porque só quem deixou o joinha Que vai poder ver como ficou a casa, né? Não, Loppers? Agora você disse uma verdade É E depois não vale tirar o joinha não, viu? Porque ficou bonito mesmo Nossa, Loppers, olha É, decorar por dentro não precisa, né? Ô, eu decorei Você tem que decorar também Ô, louco Duvido que você decorou Decorei cômodo por cômodo Não acredito Impossível Impossível Decorei cômodo por cômodo Você acredita? Não Eu nem eu Ai Aqui vai ter Não Ficou excelente Ficou excelente Agora Ficou excelente, Loppers, ó Hum, ficou bonito Show à parte Vai estar uma janela gigante Ah, essa daí eu já fiz Essa daqui é a casa mais clean do mundo Casa mais Mais diferente Nossa É a casa do presidente A sua casa tem tubarão? Tubarão? É a minha tem Como é assim a sua casa do tubarão? A minha casa tem tubarão Não tem como Claro que tem Não tem como Nossa, tá realmente muito bom Aqui Olha, eu acho que agora Eu vou terminar A minha casa É sério? É sério Mas só agora? Só agora Que isso? Vou passar para o outro lado E eu acho que eu terminei, hein? Amei também Tá tudo pronto Terminei 5% Posso tirar a barreira? Tira a barreira 10 3 2 9 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1 Venci Que isso? Ah, melhor casa do Minecraft Eu apresento você agora, López Essa vitória já está garantida Essa vitória Que que é isso? Olha os cabelos da minha casa ali Você viu? Cadê? O que? Ah, isso aqui é o cabelo da sua casa? É os dreads da minha casa Não, muito bonito Olha, como pode eu dizer Tem muito espaço Vive até o morcego aqui A casa do Batman É Pra você ver como é que ficou excelente, né? Minha casa Você não gostou? E que que é isso? Ah, isso aqui é a piscina Parecia um negócio Um motor de carro gigante É, aqui é uma piscina Barra garagem do meu barco Que isso A minha não ficou Ficou mais ou menos do mesmo nível Eu posso mostrar o meu barco pra você? Vai, mostra Você construiu também, né? É, aqui, ó É a garagem desse tamanho Pra guardar o meu barco Ah, entendi Não, muito bom Agora assim Já que as construções Ficou muito parecidas Com certeza Ficaram bem parecidas Semelhança Essa é a minha casa Nossa, ficou muito bacana Viu, Loppers Meus, parabéns Excelente, viu, Loppers Ó Mas eu acho que você perdeu, viu? Eu acho que você perdeu Deixe nos comentários Que eu sou o Loppers Ou o Rafael Até o próximo vídeo E tchau!